E aí Ó vai tomar no teu cu e maluco Desgraça Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. É porra! Vem cá, ele é bom? Se ele é bom, sabe o que ele quer dizer? Doido, quando? Drifting quem? Drifting? É. O que isso significa? Drifting! Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil! DJ TSK! Tá ligado? O bravo tem nada. O bravo tem nada. O bravo tem nada. O bravo tem nada.